Fala galera! Quero mostrar para vocês hoje como faz para você fazer seu musgo esfagno brotar e ficar verdinho assim. Essa aqui é uma planta carnívora Biblis Liliflora que eu plantei de semente, já está crescendo né? Em breve vou ter plantas carnívoras aí para venda. Mas e aí? Como é que eu faço para deixar esse musgo verde assim ó? Vivo? Já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, assiste esse vídeo até o final, você vai aprender bastante coisa. Bem, quando você comprar o esfagno, você vai olhar o seu esfagno. Esse aqui é um esfagno que foi comprado, o musgo esfagno. E olha aqui, está vendo aqui que ele tem umas pontinhas verdes? Aqui ele já foi hidratado né? Mas quando você comprar, você procura no meio dele que tem uma coloração diferente, meio para esverdeado ou até um pouco amarelado. Porque o esfagno normalmente vende desidratado. E também ele vende um esfagno que foi retirado toda a água nele né? Desidratado todinho. Mas existe o esfagno semidesidratado, que é nesse caso aqui. E eu paguei o mesmo preço do esfagno comum, desidratado. Porque o esfagno vivo, ele sai o dobro ou mais do preço normal. Então o que que eu fiz? Quando eu fui comprar na loja, o vendedor falou comigo que era desidratado. Mas eu olhei que nas pontinhas dele tinha umas partes verdes, poucas pontas. Falei, esse não é desidratado, esse é semidesidratado, porque ainda tem partes verdes. Isso acontece porque às vezes a pessoa desidrata o esfagno, mas não consegue desidratar todo, fica alguma parte que ainda fica semidesidratado. Quer dizer, não totalmente hidratado. Aí o que que você vai fazer? Você comprando com o esfagno, você espalha ele no local, o máximo possível, hidrata ele. E vai hidratando todo dia, deixa nele meia sombra. Não deixa ele no sol, não. Meia sombra. E vai hidratando, hidratando. E aí, se ele for semidesidratado, como eu tô falando pra vocês, ele vai começar a brotar. Olha aqui. Esse esfagno tá todo brotando em todos os lugares. Se você olhar, você vai ver o esfagno brotando. Olha que bonito. E ele vai ficar todo verdinho aqui, porque ele é semidesidratado. Então, não fique preocupado. Ah, eu tenho que achar o esfagno. Só o esfagno verde já? Esse vai ser muito caro. Vai pagar um absurdo por esse. Tenta procurar, mesmo numa empresa que falou com você que só tem desidratado, vai lá e olha. Deixa eu olhar o esfagno. Olha o esfagno e vê se no meio dele, ele vai tá seco, né gente? No meio dele tem algumas pontinhas verdes. Não vai tá verde assim, né gente? Do jeito que tá aqui, já foi hidratado, ele ficou verde. Mas vai ter umas pontinhas pequenas assim, como se fosse isso aqui, ó. Só esse ponto aqui, ó. De uma cor diferente. E aí você sabe que ele foi, ele está semidesidratado. E aí você vai conseguir o seu esfagno ficar verdinho. E você poder colocar em todas as suas plantas carnívoras esse esfagno. Tá? Deixa aí, é, sempre ele não totalmente no sol. Deixa ele num pouco de sol só. Essa é a dica de hoje. Comente aí, faça suas perguntas. Eu terei o maior prazer de responder. Um grande abraço a todos e até a próxima.